Música Agora Paulo olha para o seu futuro e vê a esperança, verso 8, Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem sua vinda. Presta atenção, havendo considerado o presente e o passado, agora Paulo volta os seus olhos para o futuro, e quanto ao futuro, Paulo tem esperança, quem tem esperança do futuro morando num país desses? Mas Paulo estava em Roma, capital do império, cidade cheia de urgia, Paulo sabe, presta atenção, São Paulo sabe que todo o seu combate no passado, e a conclusão da sua carreira no presente, terão recompensas, Por isso ele usa o termo coroa, já agora a coroa da justiça me está guardada, o quê que era a coroa? Se Paulo está usando a metáfora dos Jogos Olímpicos, na época você não ganhava uma medalha, o vencedor ganhava uma coroa de louros, de folha de louro, era o prêmio recebido pelo vencedor, das arenas, dos ringues e das maratonas, esse era o prêmio, então se Paulo está usando para os dois tempos, presente e passado, ele está usando a figura dos Jogos Olímpicos, agora no último tempo, para presente e passado, ele está usando a figura dos Jogos Olímpicos, para o futuro ele também usa, ele usou maratona, ele usou boxe, luta greco-romana, agora ele vai usar a premiação, se todos estão engajados em uma corrida, o vencedor tem um prêmio, uma coroa. Presta atenção irmãos, porquê Paulo está com esperança quanto ao futuro? Paulo está dizendo que esta corrida, que esta luta, tem um prêmio, que nós não lutamos por lutar, se a luta é nobre, bom combate, a recompensa também há de ser nobre, há uma coroa, se há uma coroa para os vencedores Olímpicos, há também uma coroa para os cristãos que completarem a sua carreira. Paulo está esperançoso porque diz, essas marcas, essas feridas, a insônia, o cansaço, a humilhação, a dor, a tribulação, o sofrimento, o estresse, o martírio, não ficarão sem recompensa. Olha como é que Deus é tremendo, olha a sabedoria do Espírito Santo, Ele está dizendo que vale a pena sofrer, vale a pena se abnegar, vale a pena correr essa maratona agonizando, vale a pena entrar nessa arena, nesse ringue, vale a pena, porque vai haver uma recompensa… mas ela é diferente da recompensa dos atletas, o grego aqui é para a coroa Estéfanos, não é uma coroa de louro, para os vencedores das provas Olímpicas, uma coroa de louro, símbolo da vitória, mas para os cristãos, é a coroa da justiça, é a recompensa. O que é coroa da justiça? Aqui há três tipos de justiça, que Paulo pode ter em mente, justiça praticada, justiça imputada, justiça herdada. Primeiro, justiça praticada, o quê que espera Paulo depois da morte? Significa que eu andei em justiça, em retidão, em obediência, eu multipliquei os meus talentos, os talentos que o Senhor me deu, agora chegou a hora do galardão, do prêmio que Paulo terá, porque a Bíblia diz que todos nós serão julgados, todos passaremos pelo tribunal de Cristo, e a parábola dos talentos diz que cada um vai receber conforme foi lhe dado, em Apocalipse também nas sete igrejas, diz comigo, está o galardão para dar, ou seja, todos que batalharam aqui pelo Senhor, receberão uma recompensa nos céus. Aí há a dúvida, o quê que é o galardão? É um cofre de ouro, eu vou ser o tio Patinhas no céu? Não, não vai ser. Lembra do velho pulando as moedas? Galardão tem a ver com posição no céu, o ladrão da cruz não vai ter a mesma posição que foi Paulo né, homem converteu, em duas horas morreu, não fez nada para Deus, foi para o céu. Paulo, vai ter uma posição de destaque, ou de liderança, ou de governo no céu, talvez seja isso. O segundo, justiça imputada, o que quer dizer essa coroa? Esse termo justiça é um derivado da justificação, do termo justificação, é a justiça de Cristo colocada em mim, quando Paulo diz, agora a coroa da vida será-me dada, Paulo está dizendo, eu só venci pela graça de Deus, quando vocês olharem o currículo de Paulo, virem sermões sobre Paulo, Paulo está dizendo, não se impressione meus irmãos, eu sou o principal dos pecadores, eu sou o que sou pela graça de Deus, essa coroa vai ser-me dada não pelos meus méritos, mas pela graça de Deus, foi a justiça de Cristo colocada em mim, eu vestido dela que me confiou essa herança nos santos, sem ideia, então nesse caso não há diferença de grego, ou judeu, negro ou branco, todos pecados e destituídos da glória de Deus estão, e só receberão o prêmio, por causa da justiça de Cristo, graça. ... Terceiro, aqui a ideia de coroa herdada, talvez é o que mais está implícito aqui, coroa da justiça, é um termo para glorificação, a ideia é que? Por ter crido no meu filho, por ter sofrido pelo meu filho, trabalhado pelo meu filho, ... sua grande recompensa, herdar novos céus e nova terra, receber um corpo incorruptível, um corpo glorificado, ... é a glorificação, a salvação, a entrada nos céus, essa é a grande recompensa, vamos entrar lá pela graça, vestidos com a ... justiça de Cristo, vamos entrar lá e receber um galardão por nossas obras, o prêmio, a posição no céu, e nós ... vamos entrar lá e ser glorificados, o prêmio para viver por Cristo nesta terra, é a vida eterna. ... ... essa era a grande esperança de Paulo, por isso, com futura esperança, e aqui estão implícitas, as três coisas... ... e Paulo, estou terminando, ele fala como certa, receber essa coroa, porque o texto diz, veja só o 8, ... já agora a coroa da justiça me está guardada, essa declaração exprime certeza, Paulo sabia que o inimigo não ... poderia privar ele da coroa, Paulo sabia que nem a morte podia privá-lo da coroa, Paulo sabia que nem o futuro, ... Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez? ... perigo ou espada, como está escrito, pelo amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos reputados como ... ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, ... pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem altura, nem profundidade, ... nem o presente, nem o por vir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, ... Paulo tinha como certa essa coroa, mas a esperança de Paulo baseava-se em uma certeza, e onde se baseava essa certeza? ... no justo juiz, olha o 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o reto juiz, ... me dará naquele dia, aqui são a figura de dois juízes, presta atenção, quando você jogava na várzea, ... quando você jogava Luiz Fernando, trinta anos atrás, como é que você chamava o árbitro? ... oh juizão, juiz, o juiz aqui é o árbitro, é o homem do apito, porque quem é que fiscaliza as provas ... olímpicas? ... que declara o vencedor e o derrotado? ... o juiz, Paulo vê aqui, Deus como árbitro, que vai reconhecer seu serviço, e ele não é o Nicolau dos Santos, ... ele não é o juiz, eu não sei, na época tinha o tal da mala preta, Corinthians, Palmeira, Ponte Preta, Guarani, ... o negócio era uma cor de doida, tal da mala preta, o Godói, tinha gente antes, mas não estou lembrado aqui, ... Paulo sabe, este árbitro aí, veja só, este árbitro aí, é competente para reconhecer o serviço, e ele, ... me dará o prêmio, o árbitro está fiscalizando a minha luta na arena, no ringue, o árbitro está acompanhando a ... minha maratona, ele sabe que eu fui fiel, sabe que eu não infringi as leis, então eu tenho certeza que me dá esperança, ... estão fiadas no juiz, no árbitro, segundo, Paulo vê o juiz como aquele que julgue uma corte, ... e ele está dizendo, porquê que eu tenho certeza que me dá esperança? Porque esse juiz reconhecerá a justiça ... de Cristo imputada em mim, Romanos 8, 1 e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ... agora eu vou terminar com isso aqui, e porquê Paulo tem tanta certeza? Esperança porque tem certeza, e porquê que tem ... tanta certeza? Porque Paulo não usa o termo juiz, é só ver as arbitragens, árbitro, Paulo usa o termo, ... justo juiz, reto juiz, incorruptível juiz, reto juiz, um juiz que não aceita suborno, que não aceita ... se atrapaça, um juiz que julgará com retidão, por isso Paulo tem esperança, por isso Paulo tem esperança, ... porque o reto juiz, baseado nos méritos de Cristo, me salvará, me dará o galardão, naquele dia… ... queridos irmãos, esse foi o balanço que Paulo fez, da sua vida, em três tempos, no presente, alegria, ... no passado, satisfação, no futuro, esperança… ... como está a sua vida? Se você diz, eu estou reprovado, o que fazer? O que fazer? Eu termino com isso, ... Paulo diz assim, a coroa da justiça, que o justo juiz me preparou, não só para mim, mas para todos, ... que amarem a sua vida, Paulo, estende o seu currículo, estende a sua vitória, para todos os demais, ... essa coroa não é só minha, essa vitória não é só minha, pode ser de vocês também, vocês podem ter um passado ... glorioso, um presente cheio de felicidade, um futuro de esperança, confiem no Senhor, o termo diz para aqueles que ... que amarem a sua vinda, não fala nem de temer, amem o Senhor, se entreguem para Ele, se sujeitem a Ele, ... e vocês estarão engajados, na mesma batalha de Paulo, vamos fechar os olhos, vamos orar… ... ... ...